Meu nome é André Lobão, sou jornalista, ativista de comunicação comunitária, sou da organização não-governamental Criar Brasil, uma ONG que trabalha pela comunicação comunitária em defesa das rádios comunitárias deste país. Bom, aconteceu um episódio lamentável, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, veio aqui numa fiscalização e resolveu, exigiu que tirássemos a Rádio Cúpula do ar. A Rádio Cúpula expressa um desejo, um anseio de todos os movimentos sociais e da comunicação comunitária, principalmente em colocar no ar e divulgar o que está acontecendo nesse grande evento, que é a Cúpula dos Povos. Estávamos apresentando o programa do Criar Brasil, o Ecoar, ampliando sua voz, quando nós fomos comunicados. Imediatamente, todos que estavam aqui no cenário, aqui presentes na Cúpula, num ato de solidariedade, defendendo, não deixaram a Anatel entrar. Então queremos agradecer a todos os ativistas sociais, movimentos sociais, enfim, todos que fazem trabalho pela democratização do Brasil. Direito à comunicação é um direito assegurado pela Constituição. Respeitem a Constituição.